e aí galera beleza o espelho na área que trazer pra vocês um novo parceiro do canal e é é um blog muito massa é um blog que você vai achar seus modos brasileiros pra farming gta e euro truque a farm e euro truque gta nem tem ninguém vai ser parceiro do canal e eu tô aqui claro é lógico acho que lógico é um blog pequena e de um parceiro que estava no grupo do whatsapp aí né o anônimos black e ele pediu aí de não né eu falei que ia fazer o vídeo aí e nós fizemos fechar uma parceria então então qualquer que você vê outros parceiros dele só tem eu e o meu logo aqui né meus é que lindinho tem os negócios aqui o jogo que joga tal meus vídeos na hora que sai e tem a página dele que é isso aqui os qualificados né daí isso aqui eu não sei que quero mas é um tapetão virtual lá é um grupo também não é eu acho que a parceira dele também eu não sei então vamos aqui ó no farm simulator é o mod brasileiro galera não tem não é tipo assim mod americano é só mod brasileiro se abrir que minha internet está muito boa vamos lá trem é um trem vamos ver se carrega aqui né aí ó só mod brasileiro galera essa scanner do 112 aqui saiu esses dias liberou aí para download e aí tem tudo só essas mod aqui eu vou ensinar um negócio aí como você baixar aqui porque se você clicar aqui tiver desconectado você não consegue baixar tem a rádio ana do dj wagner aqui ó é só que eu não acho que é pra mim aparecer aqui entendeu então eu sei lá eu acho que tiraram vamos ver aqui clicar em download aqui vamos ver eu acho que tiraram não sei deixa eu ver ah não aqui apareceu aqui então é o seguinte meu vai tá meu vai tipo o meu vai tá conectado aqui já né meu já vai tá aqui deixa eu sair aqui pra mostrar pra vocês ó vai tá aqui 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 ó clicar nesse participar desse site aqui só que minha internet tá muito boa sabe como é só comer né só carregar aqui galera de novo vamos ver se carrega essa parte aqui aí ó vai tá assim o seu eu já sou membro aqui mas tá vai participar desse site você vai fazer seu login aqui com o que você quiser eu vou fazer pelo google né que meu canal aqui tá o meu canal meu e-mail tá peraí aí eita login tô clicando errado daí ó lá agora eu já vou participar aqui ó já estou com o meu canal que os par games lives e aqui é o meu live também né não tô com os par gamer o o outro aqui é o mesmo e-mail entendeu é mas você vai fazer aqui vai ficar aqui eu acho que se você colocar aqui e tentar um download acho que não dá ou dá não sei ela não tem autorização do download aí eu não sei o que você tem que fazer aqui tem que fazer as bagaceiras tudo aí mas a melhor coisa que você faz é participar desse site se não vai ficar aparecendo bagulho daí você coloca aqui rapidinho aqui ó só vem aqui clica no google no twitter no yahoo uma conta sua que possa confirmar espera carregar né minha internet tá muito boa aí você participe e tal daí você pode baixar aqui é tem informações aqui ó é american truque no alfa tem o farmhouse é farmhouse 815 aí a dlc brasileira que vai sair tem a empresa deles né tem o contato pra você se quiser passar algum mod fazer qualquer coisa pra ele aí é passar mod conversar ficar ficar enchendo saco qualquer coisa que quiser ficar fazendo aí aproveita que tá ali já é o canal dele vamos ver se eu consigo achar aqui deixa eu entrar no meu canal aqui cadê não vai abrir o canal mas é então eu vou deixar o canal aí na descrição vou deixar essa página aqui e eu vou ficar por aqui valeu até a próxima fui tchau